Muito bom dia professora Valéria, a sua pessoa agradeço antes de tudo a reitoria do Centro Universitário Assunção pela possibilidade de dirigir esta palavra a vocês que aqui estão, aqueles que nos acompanham à distância e agradecer igualmente pela preocupação ou pelo detalhe de, neste Seminário Nacional de Prevenção, as violências no ambiente escolar, abrir um espaço para falarmos por algum instante sobre as diretrizes para a proteção dos menores e dos adultos vulneráveis contra abusos sexuais, também no âmbito eclesial, também pensarmos um pouco esta temática a partir daquele que é o direito próprio da igreja, o direito canônico. E aqui eu vejo talvez como nexo estas duas realidades, em primeiro lugar porque esta faculdade, como foi dito pela professora Valéria, é uma instituição confessional, católica, portanto, aquilo que acontece na igreja também diz respeito a esta instituição educacional, mas sobretudo porque alguns princípios que são aplicados nas diretrizes da igreja e também aquilo que está disposto no direito próprio da igreja, pode dizer muita coisa àquele que é o ambiente universitário, àquele que é o ambiente escolar. Portanto, no centro da nossa preocupação, no centro da nossa reflexão nesta manhã, nós temos as diretrizes para a proteção dos menores e dos adultos vulneráveis contra abusos sexuais. Aqui algumas variações poderão ser encontradas. Algumas igrejas particulares, algumas dioceses, assumiram como nome, como conceito, ao invés de diretrizes, políticas para a proteção dos menores e dos adultos vulneráveis contra abusos sexuais. O nome aqui pouco importa. O que importa é o teor, o que importa é o conteúdo, o que importa é a finalidade. E nesta manhã, para abordar sobre as diretrizes, eu gostaria de fazer um convite a vocês de olharmos as diretrizes, e aqui uma palavra, um parênteses, no final desta nossa conversa, vocês vão receber um exemplar daquelas que são as diretrizes próprias da Arquidiocese São Paulo para a proteção dos menores, dos adultos vulneráveis contra abusos sexuais. E eu gostaria de fazer um caminho com vocês nesses instantes para compreendermos as diretrizes para a proteção dos menores e dos adultos vulneráveis contra abusos sexuais, não apenas como um ato, ou como um documento, ou como uma disposição isolada da igreja, mas gostaria de lhes convidar a vermos estas diretrizes dentro de um conjunto de iniciativas pastorais e também jurídico-canônicas, que tem em vista, em primeiro lugar, a prevenção, mas não somente a forma adequada de fazer os tratamentos ou o tratamento dos casos que, infelizmente, ocorreram nos ambientes eclesiais, e procurar definitivamente erradicar, extirpar este mal que está presente na sociedade, que está presente na igreja. Portanto, as diretrizes devem ser compreendidas dentro deste conjunto de iniciativas pastorais e jurídico-canônicas, tendo em vista a prevenção, o tratamento adequado dos casos ocorridos e a erradicação deste mal. E aqui eu gostaria de ver com vocês aqueles que talvez, ou aquelas que talvez tenham sido as grandes iniciativas por parte da igreja nos últimos anos, para procurar prevenir, tratar adequadamente estes casos e erradicar este mal na igreja. É claro que a primeira iniciativa que está apontada é de 1983, com a promulgação do Código de Direito Canônico, e aqui considerando que nós temos alunos que são seminaristas, que estão inseridos nos ambientes eclesiais, mas também outros alunos que não estão inseridos em ambientes eclesiais ou familiarizados com a forma de se organizar da igreja. O Código de Direito Canônico é a legislação própria da igreja, não é? É o ordenamento jurídico próprio da igreja. E a primeira grande iniciativa que aponto recentemente, foi justamente a promulgação do Código de Direito Canônico de 1983, trazendo consigo o Cânon 1395, que pela primeira vez na história da igreja, afirmou que os abusos sexuais ou os delitos contra o sexto mandamento do decálogo, praticado contra menores, são delitos e portanto devem ser tratados adequadamente como todos os outros delitos são tratados na igreja. Portanto, neste sentido, a partir da legislação de 1983, os abusos sexuais praticados por clérigos, especialmente contra menores de idade, eles passam a ser tratados de uma maneira específica. Aqui existe uma informação que talvez seja importante, mas padre, se isso começou a ser tratado como delito e começou a ser tratado como todos os outros delitos são tratados na igreja, como isso era tratado antes da promulgação do Código de Direito Canônico de 1983? Através, e em grande parte dos casos que ocorriam, através daquela via que a igreja chamou durante muito tempo de via terapêutica, de maneira equivocada e otimista, a igreja viu que seria suficiente ou poderia ser suficiente para tratar este mal que está presente ou estava presente já naquele tempo no seio da igreja, a chamada via terapêutica, procurar o tratamento, o acompanhamento médico, mudanças de rotinas por parte daqueles que praticavam esses delitos. Mas a partir então de 1983, com a promulgação do Código de Direito Canônico, mais especificamente o cano 1395, parágrafo segundo, a igreja afirma que o delito contra o sexto mandamento decálogo praticado com o menor é delito e tem que ser tratado como todos os outros delitos eram tratados na igreja. E aqui uma informação para que a gente possa perceber como a legislação vai ajudando a igreja a compreender melhor as coisas. No cano 1395, parágrafo segundo do Código de Direito Canônico promulgado em 1983, a igreja traz a compreensão de que o abuso é um delito, mas traz a compreensão de que é um delito se cometido contra menores de 16 anos. E ainda a legislação compreendia que era possível tratar estes casos apenas na própria diocese, apenas na própria jurisdição e na competência dos respectivos bispos diocesanos responsáveis primeiros pelos clérigos que cometiam esses delitos, estes abusos sexuais. Um segundo momento, uma segunda iniciativa muito significativa, recente, é a promulgação em 2001 do moto próprio Sacramentum Sanctitatis Tutela, do Papa João Paulo II, que é um aprimoramento daquilo que está estabelecido ou estava estabelecido no cano 1395, parágrafo segundo do Código de 1983. E qual é a grande novidade que este moto próprio, este documento pontifício do Papa João Paulo II, traz na forma de tratar estes delitos? Em primeiro lugar, muda a compreensão. Não é mais delito apenas se praticado com o menor de 16 anos, mas passa a ser delito se praticado com o menor de 18 anos. Mas não somente. O Papa João Paulo II dá um grande passo, no sentido de tratar adequadamente os casos ocorridos, quando ele estabelece a reserva de competência destes casos. Na legislação de 1983, é estabelecido que estes casos são delitos, mas eles continuam sendo tratados pelos próprios bispos. Agora o Papa João Paulo II, em 2001, diz o seguinte, olha, é delito e precisa ser tratado de maneira reservada pela antiga congregação para a doutrina da fé, hoje de castério para a doutrina da fé. E não somente, também em vista de criar celeridade na forma de tratar estes casos, o Papa João Paulo II estabelece a possibilidade de tratar estes casos pela via que nós chamamos via administrativa. Então, incorrendo num delito como este, o clérigo tem que responder pelo delito cometido. E, até então, ele só poderia responder por via penal, mediante um processo judicial, um processo penal judicial canônico. Agora, para dar celeridade no tratamento e na resposta a estes casos, o Santo Padre, então, em 2001, estabeleceu que era possível tratar isso por via administrativa, que é um outro modo de proceder, um outro modo de realizar o processo que é mais célere e, portanto, se obtém a resposta para a vítima e também para aquele que cometeu o delito. Uma outra iniciativa que elenco entre aquelas grandes iniciativas é a promulgação, em 2010, já pelo Papa Bento XVI, das normes gravióribus delictis. E quais são? E, novamente, pensar estas iniciativas em termos de aprimoramento da legislação, pensar estas iniciativas em termos de aprimoramento no modo de tratar este mal, no modo de tratar os casos ocorridos de abusos sexuais por clérigos no seio da igreja. E qual é a grande novidade, em relação ao moto próprio anterior, que o Papa Bento XVI estabelece neste seu documento de 2010? A primeira grande novidade, o tempo de prescrição para o cometimento destes delitos. 20 anos depois que a suposta vítima completa 18 anos. Mas não somente. A priori é estabelecido o tempo de prescrição para julgamento e aplicação de pena para quem comete de 20 anos depois da suposta vítima ter completado 18 anos. Mas o Papa Bento XVI já deixa estabelecido que este tempo estabelecido ele poderia ser mudado, esta prescrição poderia ser alterada pela Congregação para a Doutrina da Fé. Ou seja, 20 anos, mas mesmo que tenha completado 20 anos, a Congregação para a Doutrina da Fé poderia derrogar isso, poderia mudar isso, poderia julgar e poderia estabelecer a pena necessária para quem cometeste este delito. Outra novidade, outro aprimoramento trazido neste documento de 2010. Além de juntar aos delitos mais graves reservados à Congregação para a Doutrina da Fé, delitos contra o sexto mandamento praticados contra menores de idade, o Papa Bento XVI tem a sensibilidade de juntar a estes menores de idade aqueles que também têm uso imperfeito da razão. E em seguida nós vamos ver o entendimento da igreja sobre aquilo que é o uso imperfeito da razão. Mas não somente. Em 2010, o Papa Bento XVI abre o horizonte daquela que é a tipologia do delito. compreendendo que abuso sexual ou no conjunto do delito de abuso sexual também deve ser incluída a aquisição, detenção ou a divulgação de imagens pornográficas de menores. Isso também passa a ser um delito grave conforme o entendimento da igreja. Aqui depois, para as nossas pesquisas pessoais, aqueles que assim quiserem. Seria muito oportuno para compreendermos este caminho feito pela igreja, este aprimoramento feito pela igreja na forma de lidar e de tratar destes casos. Existe uma série de discursos feitos pelo Papa Bento XVI, sobretudo discursos que fez na Irlanda, na Alemanha e também por ocasião do ano sacerdotal em que o Papa Bento XVI estabelece critérios, mas também apresenta aquele que é o parecer da igreja sobre estes casos. E nessas ocasiões, inúmeras vezes, o Papa Bento XVI se colocou de maneira humilde pedindo perdão pelo cometimento destes casos no seio da igreja. Uma outra iniciativa agora, já tomada pelo Papa Francisco, a criação da Pontifícia Comissão para a tutela de menores. Então, se vocês se recordam, o Papa Francisco assumiu seu pontificado no ano de 2013. E já em 2013 começou a se deter demoradamente sobre este tema que machuca e que fere a fé e que fere a comunhão e que fere aquilo que é próprio da igreja. E nesse sentido, a sua primeira grande iniciativa foi a criação desta Pontifícia Comissão para a tutela de menores, que é uma comissão pontifícia, portanto, que tem âmbito e que tem alcance na igreja em termos de igreja universal em todas as suas instituições, em todas as dioceses para todos aqueles que são parte da igreja. E essa comissão é como que o braço do Santo Padre, é como que as mãos do Santo Padre para pensar iniciativas justamente em termos de prevenir, de tratar adequadamente esses casos e de trabalhar para a erradicação desses casos na igreja. Uma outra iniciativa, e esta sim, a grande iniciativa recente por parte da igreja para prevenir, tratar e erradicar esses casos, foi a publicação em 2019 da carta apostólica do Santo Padre e o Papa Francisco intitulada Vós estes lux mundi, Vós sois a luz do mundo. E sobre esta carta nós vamos ver de maneira mais demorada em seguida. depois da promulgação desta carta apostólica, houve a promulgação de um vadmecum, de um manual de orientações promulgado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé e aqueles que não têm em mente o que é o Dicastério para a Doutrina da Fé, é um organismo que faz parte da curia romana que trata de determinados casos, hoje dividido em duas sessões, sessão disciplinar e sessão doutrinal. E o Dicastério para a Doutrina da Fé então promulgou este vadmecum para oferecer um material, para oferecer uma ferramenta àqueles que são os ordinários, àqueles que têm a responsabilidade de tratar destes casos para que pudessem ter este manual, ter este diretório em mãos para que pudessem tratar estes casos, não de toda maneira, não de qualquer modo, mas do modo estabelecido pela igreja. E depois, entre outras iniciativas, ainda destaco a reforma ou a visão à edição revisada da Carta Apostólica de 2019 que foi promulgada em 2023, Voz S. Luxemunde com algumas alterações. E uma última iniciativa que eu não destaquei aqui, mas que destaco e foi uma grande iniciativa, recentemente o Papa Francisco estabeleceu a reforma de todo o código canônico penal na igreja. E, na reforma, está explicitado como nunca o que é o delito de abuso sexual cometido contra menor e contra adulto vulnerável, quais são as penas prescritas e o modo disso ser estabelecido. Até então, existia aquilo que nós chamamos de uma legislação extra-codicial. Agora, portanto, com a reforma do código penal, tudo está estabelecido no código de direito canônico de maneira muito clara de tal modo que pode ser ou deve ser observado conforme as prescrições do código de direito canônico por todos aqueles que têm a responsabilidade de tratar deste tema na igreja. Muito bem. Tendo visto estas ou este conjunto de iniciativas por parte da igreja para tratar estes casos de abusos sexuais cometidos contra menores ou adultos vulneráveis, existe aqui um ponto de referência para nós e é a raiz para as diretrizes ou para as políticas para a proteção dos menores e dos adultos vulneráveis contra abusos sexuais. e a referência a raiz o ponto de partida para as diretrizes para as orientações e para as políticas de proteção é justamente a carta apostólica sobre forma de moto próprio voz ex lux mundi do papa francisco e aqui eu convido vocês a nos determos um pouco mais demoradamente sobre esta carta porque esta carta nos diz coisas importantes sobre as diretrizes de um modo específico mas esta carta diz coisas importantes sobre o modo como a igreja procurou e procura tratar estes casos na própria igreja vejamos lá é possível compreender a carta apostólica sobre forma de moto próprio do papa francisco voz ex lux em uma dupla intenção e a primeira intenção isso está muito claro no modo próprio do papa francisco é estabelecer criar organismos estáveis vamos passar aqui porque assim é exatopado ótimo a primeira grande intenção criar criar organismos estáveis para o recebimento das denúncias que dizem respeito a supostos ou possíveis abusos sexuais praticados por clérigos praticados por bispos praticados por diáconos praticados por superiores religiosos e assim por diante então esta é a primeira grande intenção criar estes organismos que nas nossas dioceses estão levando o nome de comissões de tutela de menores aquilo que o santo padre chamou de repartições eclesiásticas e aqui uma palavra sobre a insistência do papa francisco para que estes organismos sejam organismos estáveis não é sem razão que o papa francisco estabelece que estes organismos eles não sejam extraordinários eles não sejam ocasionais mas eles sejam estáveis e a primeira coisa que o papa francisco quer ensinar a igreja e quer determinar e estabelecer é que o compromisso da igreja na prevenção no tratamento e na erradicação dos casos de abusos sexuais cometidos contra menores ou adultos vulneráveis não é um compromisso ocasional não é um compromisso apenas do papa francisco mas é um compromisso da igreja e é algo que faz parte da natureza da igreja faz parte da natureza da igreja proteger os menores e os adultos vulneráveis e aqui algumas informações que nos ajudam a compreender quais são os critérios jurídicos canônicos que estabelecem esta estabilidade aqui para a gente perceber um pouco quando surge um caso de abuso sexual em uma diocese em uma congregação religiosa para dar o exemplo a vocês não é possível mais o superior religioso ou o bispo reunir três quatro padres e dizer agora vocês vão acolher esta denúncia depois que acolheu esta denúncia dispensa estes padres e esta comissão que estava responsável por acolher esta denúncia não tem mais esta responsabilidade não é mais ocasional mas ela deve ser estável e quais são os atos que devem ser realizados pela igreja pelo superior competente para estabelecer esta estabilidade o que caracterizará esta estabilidade em primeiro lugar um ato jurídico específico o decreto de instituição o decreto de criação desta comissão esta comissão deve ser pública sem uma diocese sem uma congregação religiosa sem uma escola católica é criada esta comissão para acolher as denúncias de supostos ou possíveis delitos e abusos sexuais cometidos contra menores de idade isso deve ser público se é criado em uma diocese isso deve estar público no portal da diocese no jornal da diocese nas paróquias nos organismos eclesiais que compreendem ou que constituem essa diocese sem uma escola católica pertencente a uma congregação religiosa é estabelecida esta comissão para acolher estas denúncias isso deve ser público portanto este ato fundacional é fundamental para a estabilidade em previsão da estabilidade mas não somente esta comissão ela deve possuir membros próprios e estáveis com nomeações com as suas respectivas funções e com tempo determinado não é que um bispo diocesano não é que um superior religioso não é que um responsável por uma escola ou uma faculdade católica possa nomear os membros que vão fazer parte desta comissão que vai receber as denúncias de supostos ou possíveis abusos ocorridos vai nomear hoje e amanhã por qualquer razão vai tirar estes membros nomeados desta comissão portanto estes membros devem ser escolhidos e devem possuir estabilidade outra característica que dá esta estabilidade a estas comissões elas devem possuir um regimento elas devem possuir um regulamento próprio não é que se acolhe uma denúncia de qualquer maneira não é que se acolhe uma suposta ou possível vítima de qualquer maneira não é que trata aquele que foi denunciado de qualquer maneira mas existe um modo estabelecido pela igreja para tanto e neste regimento próprio deve estar presente aquelas que são as competências da comissão e a comissão vai receber denúncias que diz respeito apenas que diz respeito aos abusos ou aos delitos que fazem parte da natureza da comissão receber mas também deve estar estabelecido aqueles que são os membros desta comissão com as suas tarefas ou competências específicas e aqui é importante que a comissão ela seja uma comissão inter ou multidisciplinar então para vocês terem ideia a arquidiocese de São Paulo possui a sua comissão de tutela de menores e a comissão de tutela de menores da arquidiocese de São Paulo e assim é recomendado que seja para todos é constituída de um clérigo formado em direito canônico de um advogado de uma psicóloga de uma leiga advogada de uma assistente social ou seja para que cada um nas suas funções e cada um nas suas atribuições consigam tratar do caso consigam tratar do tema de maneira adequada tratar dessas questões na igreja não diz respeito apenas aos padres mas esta é uma tarefa é um encargo que é atribuído também àqueles que não são clérigos aos leigos na nossa igreja também importante estar estabelecido a natureza das denúncias que podem ser recebidas não é que vai receber todo tipo de denúncia não é que vai acolher todo tipo de reclamação mas vai acolher apenas aquela reclamação para dizer a vocês e para dar um exemplo a vocês se o Unify hoje o Centro Universitário Assunção mediante autorização do arcebispo estabelece aqui uma comissão para acolher denúncias sobre supostos abusos sexuais ocorridos no âmbito escolar a comissão vai ter competência apenas para receber denúncias assinalações que dizem respeito a este tema não vai receber denúncia desejoso de apresentar a sua reclamação que sai apresentando a reclamação para todas as comissões que existem na faculdade para todas as comissões que existem na igreja e nesse sentido é importante ter clareza para que a gente não confunda as coisas para que a comissão não deixe de tratar aquilo que é da sua competência e não trate aquilo que não é da sua competência importante o que atribui estabilidade e aquilo que é insistido pelo Papa Francisco é importante que esta comissão tenha meios de acesso próprios para que aqueles que tem denúncias para serem feitas façam facilmente portanto deve ter e-mail telefone endereço para correspondência e sendo uma repartição pública e não sendo uma comissão ocasional deve ter um lugar próprio para atender estas denúncias mas não somente deve ter um arquivo próprio e sobretudo deve ser facilmente acessado novamente isso deve ser público se vocês acessarem o site o portal da arquidiocese são paulo vocês vão ver na primeira página do portal da arquidiocese são paulo comissão de tutela de menores como acessar como conhecer como apresentar uma denúncia se vocês entrarem em outros meios de comunicação da arquidiocese são paulo vocês também terão acesso a este a comissão de tutela de menores e adultos vulneráveis da arquidiocese de são paulo uma segunda intenção do papa francisco ao publicar a sua carta apostólica voz ex lux mundi e isso diz diretamente ou mais diretamente ao nosso tema nesta manhã a segunda intenção é o estabelecimento dos modos de prevenção ou seja a criação de diretrizes para a proteção dos menores e adultos vulneráveis contra abusos sexuais e aqui se vocês pegarem a carta apostólica do papa francisco vocês vão ver que ele estabelece esses dois compromissos essas duas determinações de criar as comissões e as diretrizes e ele apresenta os prazos para tanto aonde ou para que estas comissões e essas diretrizes sejam estabelecidas e quando nós falamos de diretrizes e aqui um parênteses importante nós falamos nós falamos de diretrizes para a proteção dos menores e adultos vulneráveis contra abusos sexuais falar de abuso sexual hoje significa falar de muita coisa mas para a igreja qual é a compreensão que a igreja tem sobre aquilo que é abuso sexual ou dizendo de uma outra maneira quando nos referimos a abuso sexual no âmbito do direito canônico sobre o que nos referimos e aqui quase sempre o âmbito a extensão da tipologia do delito proposto pela igreja é muito maior do que aquela que comumente nós trazemos em nosso coração nós trazemos conosco vejamos lá a tipologia do delito é muito ampla como diz o vadimé quando de castério para a doutrina da fé e pode incluir por exemplo relações sexuais com ou sem consentimento e aqui nós podemos ver em seguida em que ocasiões a relação sexual com consentimento é abuso sexual sem o consentimento é claro mas quais são as situações que com consentimento também é abuso sexual também contato físico de ordem sexual toques que tenham a finalidade de obter favorecimento sexual e outras realidades também exibicionismo masturbação produção de pornografia indução a prostituição conversas ou propostas de caráter sexual inclusive através dos meios de comunicação aplicativos de mensagens redes sociais e etc vejam só como a tipologia do delito a compreensão que a igreja tem sobre aquilo que é abuso sexual na grande maioria das vezes é muito maior do que aquilo que nós trazemos em nossa mente adiante adiante e quando se configura propriamente um delito quando se configura propriamente um abuso sexual em que situações que este conjunto de atos se tornam abuso sexual em primeiro lugar quando são cometidos com violência aquele conjunto de atos que vimos anteriormente ameaça abuso de autoridade ou obrigando alguém a realizar ou sofrer atos sexuais e aqui nesse sentido a voz S. Luxemundi trouxe uma grande novidade o Papa Francisco tem a clareza de que quase sempre o abuso sexual ele é precedido por aquilo que ele passou a chamar de abuso de consciência no exercício da autoridade sobre alguém se utilizando desta autoridade procura obter favores e benefícios sexuais para dar um exemplo que talvez para os seminaristas seja muito fácil de ser compreendido então um exemplo para que a gente compreenda em que sentido o abuso de autoridade pode se configurar como abuso sexual no sentido de que utilizando-se da autoridade que tem procura realizar qualquer destes atos um formador um reitor de seminário um diretor espiritual um padre que se utilizando da autoridade seja institucional seja espiritual que tem sobre aquele que é o seu dirigido aquele que é o seu formando se utiliza desta autoridade para obter benefícios sexuais deste que está sobre a sua autoridade outra ocasião em que aquele conjunto de atos pode se configurar como abuso sexual quando realizado com um menor portanto de 18 anos ou com pessoa que habitualmente tem uso imperfeito da razão ou com um adulto vulnerável em seguida nós vamos ver esses conceitos menor e adulto vulnerável outra ocasião em que aquele conjunto de atos pode se tornar ocasião ou pode de fato se configurar como abuso sexual também na produção aquisição posse exibição ou divulgação por qualquer modo ou instrumento de imagens pornográficas de menores ou de pessoas que habitualmente tem uso imperfeito da razão e por fim também se configura como abuso sexual como delito grave o recrutamento ou a indução de um menor ou de pessoa que habitualmente tem uso imperfeito da razão ou de um adulto vulnerável a expor-se pornograficamente ou a participar em exibições pornográficas reais ou simuladas e para efeito da compreensão destes delitos qual é a compreensão que a igreja tem de menor já foi de 16 anos hoje de idade igual ou inferior a 18 anos e é equiparado ao menor de idade a pessoa que habitualmente tem uso imperfeito da razão que tem alguma necessidade especial ou que tem alguma patologia que o coloque em termos de uso imperfeito da razão qual é a compreensão que a igreja tem de adulto vulnerável toda pessoa em estado de enfermidade deficiência física ou psíquica ou de privação da liberdade pessoal que de fato mesmo ocasionalmente limite a sua capacidade de entender ou querer em todo caso de resistir ao abuso a ofensa e por fim qual é a compreensão que a igreja tem de material de pornografia infantil qualquer representação de um menor independentemente do meio utilizado envolvido em atividades sexuais explícitas reais ou simuladas e qualquer representação de órgãos sexuais de menores para fins libidinosos ou de qualquer lucro indo adiante tendo clareza do que é abuso sexual na compreensão da igreja aí nós passamos aqui algumas indicações que estão estabelecidas nas políticas ou nas diretrizes para a proteção dos menores ou dizendo de outro modo reconhecendo o que é o abuso sexual de menores ou adultos vulneráveis reconhecendo o mal que isso causa naquele que sofre o abuso e muitas vezes os danos são danos físicos psíquicos e espirituais e muitas vezes são danos insanáveis muitas vezes são danos incuráveis a igreja assumiu o compromisso de prevenir de tratar e de erradicar estes casos e conforme a mente da igreja quais são alguns dos muitos cuidados pastorais que devem ser tomados para que estes casos não ocorram a primeira ideia da igreja ou a compreensão primeira da igreja é que a igreja tem que trabalhar para que os seus ambientes se tornem ambientes seguros para os menores e para os adultos vulneráveis e a compreensão da igreja é que esta é uma responsabilidade da igreja mas é uma responsabilidade que ela tem que assumir em termos de colaboração com as famílias das crianças e dos adultos vulneráveis e também com as autoridades civis e com aqueles que tem a responsabilidade pela educação destas crianças então em colaboração com as famílias autoridades civis e educadores os bispos padres agentes de pastoral zelem para que as igrejas instituições e também as escolas as faculdades e espaços pastorais sejam lugares seguros para as crianças e adultos vulneráveis toda a ação pastoral de proteção aos menores e adultos vulneráveis deve focar antes de tudo em programas formativos em todos os âmbitos desde a formação dos professores na respectiva escola ou faculdade dos agentes de pastoral nas comunidades católicas dos sacerdotes aqueles que já são sacerdotes procurar uma formação permanente mas muito especialmente a igreja está comprometida e preocupada com a formação daqueles que estão em previsão de se tornarem clérigos mas também na realização de medidas e ações preventivas de maneira a promover uma verdadeira cultura de respeito prevenção e proteção contra qualquer tipo de abuso não somente o abuso sexual mas todas as formas de abuso que podem ocorrer contra menores e também contra adultos vulneráveis algumas medidas prudenciais e para que a gente possa saber estas medidas estas atitudes ou estas indicações elas estão dispostas nas diretrizes para a proteção dos menores da arquidiocese de São Paulo que foi constituída por uma comissão também multidisciplinar que chegou a estas conclusões então é necessário para proteger os menores e os adultos vulneráveis e também resguardar bispos sacerdotes diáconos catequistas e agentes de pastoral e também incluindo aqui o ambiente acadêmico escolar professores e outros colaboradores de falsas denúncias devem ser observadas recomendações simples mas prudenciais atender confissões em lugares visíveis na igreja portas com janelas de vidro nas salas de aula e atendimento eu tenho dito aos seminaristas da arquidiocese de São Paulo aos diáconos tenho dito também aos padres que quando a gente escolhe atender a confissão de alguém com as portas fechadas a gente assume a responsabilidade do que acontece da porta fechada para dentro e depois a gente não pode dizer nada por isso nós temos que nos precaver para o bem da pessoa que atendemos seja menor seja maior seja vulnerável ou não seja vulnerável mas para o bem daquele próprio que está em atendimento e aqui esses princípios que dizem respeito ao atendimento das pessoas os menores dos adultos vulneráveis também são princípios que se aplicam no ambiente escolar aqui a gente pode pensar em situações que a gente poderia evitar de se expor de expor os menores de expor os alunos de expor os adultos vulneráveis do que diz respeito ao trato pessoal no que diz respeito ao atendimento do que diz respeito ao lugar onde realizamos esses atendimentos outra indicação que está presente nas diretrizes da arquidiocese de São Paulo que é recomendado aos padres mas não somente que é recomendado a todos os agentes de pastoral e que também não deixo de recomendar ou que também não se pode deixar de recomendar aos professores no âmbito escolar aos colaboradores no âmbito escolar modéstia nas manifestações físicas de afetos aqui especificamente entre sacerdotes e paroquianos com maior cuidado quando se trata de crianças e aqui indicações muito claras não receber menores desacompanhados na casa paroquial nem viajar sozinho com crianças e adolescentes indicações que estão estabelecidas em previsão da vida dos clérigos mas que também servem para os outros agentes de pastoral mas que também servem para outros lugares e outras rotinas eclesiais que atendem menores ou adultos vulneráveis os clérigos evitem permanecer a sós com uma criança em lugares fechados novamente quem se tranca no lugar com alguém assume a responsabilidade por aquilo que está acontecendo lá dentro depois não há quem consiga trazer à tona aquilo que aconteceu lá dentro se estiver trancado com alguém necessárias autorizações uma outra recomendação por parte da arquidiocese de São Paulo e que isso tem sido apresentado às nossas comunidades paroquiais e a outros ambientes eclesiais é necessário obter autorização devidamente assinada pelos pais para a participação de menores e adultos vulneráveis em certas atividades como viagens eventos ou iniciativas pastorais de duração superior a três horas fora da paróquia como viagens encontros formativos nos termos da autorização devem constar informações detalhadas sobre os locais a natureza das atividades horários de início e término das atividades e os dados pessoais e contatos dos responsáveis por tais iniciativas nestas é sempre recomendável a participação de alguns dos pais e de outras pessoas adultas seguindo adiante porque eu acho que o tempo já vai terminando atenção a certos fatores de risco a pastoral de prevenção e o cuidado para com as vítimas de abusos sexuais requerá atenção a alguns aspectos psicológicos que envolvem a presente questão os abusos sexuais contra menores e adultos vulneráveis ocorrem normalmente em dois ambientes no doméstico ou de frequentação mais próxima do menor onde pode ocorrer todo tipo de abusos incesto violência carnal conduta libidinosa atos indecentes e os ambientes de prostituição infantil e produção de material pornográfico e aqui uma palavra específica sobre a pornografia a pornografia é um dos principais meios de propagação da violência sexual cometida contra menores e adultos vulneráveis todo o contato das crianças com material pornográfico tem efeito devastador no psiquismo infantil e na deformação da afetividade e sexualidade dos adolescentes a pedofilia pode ser definida como patologia psicológica e perversão que consiste em ter fantasias anseios ou comportamentos recorrentes intensos e sexualmente excitantes envolvendo menores tais impulsos sexuais causam sofrimento e prejuízo no comportamento social ou ocupacional do indivíduo também afetado pelo transtorno e aqui nem se precisa falar do mal que aquele que possui esta patologia causa aqueles que se tornam as suas vítimas ainda com uma atenção a certos fatores de riscos as atividades chamadas pedófilas podem envolver brincadeiras jogos e outros tipos de insinuações nem sempre envolvem violência física imediata para obter seu intento pelo contrário o indivíduo que possui esse distúrbio na maior parte das vezes apresenta-se carinhoso e amável com a criança com a intenção de ganhar sua confiança e tranquilizá-la para convencê-la de que o que irá fazer é normal transmitindo a criança uma falsa sensação de segurança e depois vem o sequestro da consciência da criança coloca a criança em situação ou em termos de medo de um amedrontamento tamanho que a criança ou que o menor ou que o adulto vulnerável não se vê em condições de dizer o que aconteceu não se vê em condições muitas vezes nem mesmo de atribuir julgamento ou de formar juízo sobre aquilo que aconteceu afinal aquele que praticou era tão carinhoso ele foi tão amoroso ele me deu isso ele me deu aquele presente ou então era o padre ou era o professor ou então era o colaborador da escola enfim estas rotinas diabólicas nós já conhecemos ainda está presente ou deve estar presente nas diretrizes isso está presente nas diretrizes da arquidiocese mas é recomendado também que esteja presente nas diretrizes de um modo geral diretrizes estabelecidas por todas as igrejas particulares uma palavra de prevenção e cuidados na família os primeiros e maiores responsáveis pela educação tutela proteção e segurança de crianças e menores contra a violência sexual são sempre os familiares de modo especial os pais ou tutores legais a facilidade de divulgação proliferação e acesso a conteúdos pornográficos via internet e também ao recebimento de propostas pedófilas e a imaturidade que é própria da infância fazem dos menores presas fáceis tornando-os tornando-os altamente vulneráveis a violência sexual e a ação de jovens e adultos pedófilos é imprescindível que os pais ou tutores legais acompanhem as atividades e companhias de seus filhos menores com zelo e atenção restringir e educar o uso de mídias sociais via smartphones instalação de computador em local visível da casa e de uso comum seguir os filhos em suas redes sociais e fazer que saibam que estão sendo supervisionados são algumas das medidas educativas aconselhadas por bons especialistas manter com os filhos um clima de confiança e diálogo de modo que possam falar com os pais sobre qualquer situação que lhes pareça anômala nas relações com os adultos ainda uma palavra de atenção com as vítimas de abuso aqueles que afirmam têm sido vítimas de exploração de abuso sexual ou de maus tratos no âmbito eclesial e os seus familiares têm o direito de ser recebidos pela igreja e ouvidos e acompanhados com interesse sincero e verdadeira caridade pastoral e solidariedade o bem das vítimas e de seus familiares deve ser a principal prioridade mas aqui uma palavra mais rápida ainda quando infelizmente esses casos acontecem de abusos sexuais do âmbito eclesial de abusos sexuais ocorridos contra menores ou adultos vulneráveis em âmbitos que também pertencem à igreja e que não diretamente são igreja dizendo claramente em escolas universidades que são confeccionais e que pertencem à igreja quando esses casos acontecem o que é que deve ser feito então em cada uma das dioceses em cada uma das congregações religiosas deve existir aquela que é a chamada comissão de tutela que é esta comissão estabelecida pelo papa francisco na no moto próprio voz s lux mundia em 2019 e estas comissões tem estas incumbências estas atribuições estas competências devem receber as denúncias sobre possíveis casos de abuso sexual de menores ou de adultos vulneráveis envolvendo clérigos religiosos e outros membros da igreja mencionados no próprio moto próprio acolher e ouvir com interesse e caridade as pessoas que desejem fazer tais denúncias recolhendo os elementos necessários para um primeiro discernimento sobre os fatos denunciados e encaminhar os casos a quem tem o dever de tomar as providências cabíveis assegurar a justiça e o encaminhamento daquelas que sofreram algum tipo de abuso sexual a comissão deve possuir um regulamento próprio no caso da arquidiocese de São Paulo aprovado em 26 de fevereiro de 2020 e deve possuir os membros neste caso nomeado pelo arcebispo de São Paulo na mesma ocasião como fazer o encaminhamento das denúncias cada diocese cada congregação religiosa cada organismo eclesial deve dispor destas informações que são próprias da arquidiocese de São Paulo de maneira pública acessível as pessoas na arquidiocese de São Paulo as denúncias podem ser apresentadas pela própria vítima se for maior de idade ou por uma pessoa adulta e informada recebi a notícia de que houve um abuso sexual então eu também tenho a partir daquilo que é estabelecido pelo Papa Francisco a obrigação de procurar denunciar isso no organismo da igreja que tem a competência de receber estas denúncias mas também se a pessoa denunciante for menor de idade ou vulnerável deve estar acompanhada por um dos pais ou pelo seu tutor legal as denúncias devem ser apresentadas conforme o regulamento da comissão elas devem ser apresentadas de um modo que elas possam ser investigadas de um modo que elas possam ser verificadas e elas devem ser apresentadas de modo presencial sempre no expediente matinal no caso da Arquidiocese São Paulo ou no seguinte endereço mas também podem ser encaminhadas por e-mail então a comissão também tem que possuir um e-mail ou ainda por carta registrada no caso da Arquidiocese São Paulo para este endereço no decurso do acolhimento da denúncia de um suposto abuso sexual que tenha sido praticado por um clérigo por um membro da igreja contra o menor de idade no decurso dos procedimentos para a verificação das denúncias ter-se-á o cuidado de trabalhar para a cura de todas as pessoas envolvidas a própria vítima os seus familiares recolher recolher a deposição o depoimento da pessoa abusada sem demora o tempo da dor o tempo do abuso cobra celeridade por parte da igreja sem demora e segundo modalidades adequadas a finalidade se a pessoa não se dispõe a ir pessoalmente eu não posso obrigar ela a ir pessoalmente envie por e-mail envie carta registrada explicar a pessoa aqui orientar a pessoa abusada para se dirigir ao serviço de saúde se for os casos se a pessoa apresenta uma denúncia que sofreu abuso sexual no dia anterior ou na manhã daquele dia imediatamente quem recebe a denúncia tem que recomendar a pessoa que procure o serviço de saúde e não somente nesses casos também em outros casos explicar a pessoa abusada quais são os seus direitos e o modo de os fazer valer incluindo a possibilidade de fornecer provas e pedir para ser ouvida diretamente ou através de um intermediário vamos lá informar se ela o pedir sobre os resultados das sucessivas fases dos procedimentos investigativos é um direito da pessoa saber como estão sendo encaminhadas as questões a partir da denúncia que ela fez aqui encorajar a pessoa abusada a recorrer a justiça comum é passível na igreja esta ideia de que recebemos uma denúncia de abuso sexual tenha sido supostamente praticado por quem for seja um padre seja um bispo seja um diácono seja um religioso professo por quem for imediatamente ao apresentar a denúncia ela é encorajada a ir na polícia prestar uma queixa policial contra quem a abusou preservar preservar a pessoa abusada e sua família de qualquer intimidação ou retaliação seja por parte de quem praticou seja por parte dos familiares de quem praticou seja por parte dos paroquianos de quem praticou ou seja a igreja tem esta obrigação tutelar a imagem a privacidade e a confidencialidade dos dados pessoais da pessoa abusada sobretudo tratando-se de menores e adultos vulneráveis se a pessoa disser eu fui abusada sexualmente mas eu não quero que o meu nome seja conhecido seja divulgado isso seja compartilhado de algum modo entre as instâncias da igreja é um direito dela é claro que isso precisa ser compartilhado pelo número necessário de organismos na igreja para que isso seja verificado e para que isso seja tratado adequadamente junto com os processos terapêuticos não se deixe de oferecer a assistência e a orientação espiritual e a orientação como meios imprescindíveis para que enquanto ainda não for possível a cura e o caminho do perdão as pessoas abusadas possam seguir a vida com olhar esperançoso aprender a viver com aquilo que infelizmente não pode ser mudado e esses processos terapêuticos eles são oferecidos também pela própria igreja no momento em que a pessoa apresenta uma denúncia à igreja imediatamente aquele que recebe a denúncia oferece o processo terapêutico oferece o acompanhamento psicológico e outros acompanhamentos que são necessários para tentar iniciar o processo de cura iniciar o tratamento dessas situações tão logo receba a notícia desses casos e por fim creio eu uma palavra sobre aqueles que são denunciados às vezes a gente recebe uma denúncia e imediatamente as pessoas querem que a gente trate essas questões de qualquer maneira ou de toda maneira mas a igreja tem a sua maneira adequada de tratar isso e a igreja chegou a a a convicção de que esta é a maneira adequada a partir deste processo histórico a partir desta busca de aprimoramento para tratar destas questões então como é tratado quem é denunciado então quem for denunciado por algum dos delitos deve ser chamado em juízo segundo as normas do direito canônico ao mesmo tempo deve ser assegurado a este que foi denunciado o justo processo fundamentado no princípio da presunção de inocência e para isso ou em vista disso é importante observar que os denunciados sejam tratados conforme as normas da igreja que procura a justiça todo batizado tem direito a um processo justo aqui algumas coisas precisam ser compreendidas para o delito a pena para o pecado o perdão e para a patologia o tratamento médico e a igreja tem muita clareza de que o perdão não substitui aquilo que tem que pagar pelo delito cometido que o tratamento feito não é suficiente para pagar o perdão ou para pagar aquilo que é fruto do delito cometido então novamente por delito a pena para o perdão para o pecado o perdão e para a patologia o tratamento a presunção de inocência seja sempre garantida e quem denuncia caluniosamente de qualquer delito junto ao superior eclesiástico ou de outro modo fere lesa a boa fama alheia também deve ser punido com justa pena conforme estabelecido no código de direito canônico de tantas outras coisas que teria para dizer eu acho que o meu tempo já passou de muito tempo agradeço a todos pela paciência muito obrigado padre Everton eu vou acolher as perguntas que vocês tenham que vocês tragam o professor Edmilson estará recolhendo enquanto isso nós temos uma pergunta pelo chat porque nós estamos com transmissão ao vivo até quero agradecer nós temos aqui visitantes de Santa Catarina isso Santa Catarina Minas Gerais e tem mais uma cidade que eu esqueci mais um estado que está participando bom nós temos uma pessoa que está assistindo que é o Sérgio Calisto ele é de Arassatuba de São Paulo e ele faz uma pergunta que vou dirigir ao senhor segundo as diretrizes da igreja quais seriam as causas do abuso sexual ou seja como é possível entender o fenômeno da relação sexual entre um adulto em grande parte homens com uma criança eu acho que essa pergunta ela já foi respondida de alguma maneira quando nós tratamos ali sobre aquelas que são os comportamentos tidos como comportamentos pedófilos então como compreender em suma com uma palavra com um distúrbio como um distúrbio então sempre a relação sexual consensual ou não consensual entre um adulto e uma criança é caracterizado como um distúrbio como algo que está além daquilo que é o natural além daquilo que é o moral por parte da igreja portanto este é o ponto de vista é um distúrbio não é possível bom chegaram mais duas perguntas aqui uma eu acredito que também tenha sido respondida sobre o tempo da prescrição da pena a partir dos 18 anos acho que eram 20 isso atualmente o tempo de prescrição do delito de abuso sexual praticado contra menores é de 20 anos após a suposta vítima ter completado 18 anos no entanto de castelo para a doutrina da fé estabeleceu que qualquer notícia que um bispo receba de abuso sexual na sua diocese qualquer notícia de abuso sexual que o superior receba em sua congregação religiosa mesmo que tenha sido constatado a prescrição do delito tem que ser enviado ao de castelo para a doutrina da fé que o juízo da derrogação deste tempo de prescrição é do de castelo para a doutrina da fé dizendo em outras palavras pode ter completado os 20 anos mas o de castelo para a doutrina da fé pode derrogar esta prescrição e pode dizer seja julgado seja punido conforme o delito que cometeu muito obrigada mais uma pergunta sendo comprovado o delito qual a pena canônica ao clérico então a pena canônica pode variar de privação do ofício significa ficar sem receber ofício eclesiástico nenhum ou ser removido do ofício eclesiástico que estava cumprindo mas dependendo da forma como o delito foi cometido da gravidade do cometimento do delito pode ser aplicada a pena máxima no direito canônico que é a demissão do estado clerical que é a proibição perpétua para no caso de um sacerdote de um religioso de exercer o ministério sacerdotal ou seja a pena máxima é proibido é demitido do estado clerical muito obrigada mais alguma pergunta é acredito que essa também tenha sido já respondida mas vamos fazer né só pra porque é a mão da igreja é tão frouxa né para punir quem pratica tais abusos eu acredito é aqui é um ponto de vista não é então quando a gente conhece a legislação canônica aqui é necessário compreender que a igreja não tem poder de polícia e aqui o que a igreja faz imediatamente quando recebe a denúncia é encorajar a pessoa que foi abusada a procurar a polícia a polícia terá força suficiente para tratar a questão do ponto de vista criminal aplicando a pena necessária julgando enfim fazendo aquilo que é próprio do estado para o crime que o sacerdote que o clérigo que o religioso cometeu do ponto de vista canônico eu acabei de dizer que a igreja pode aplicar a pena máxima que é possível ser aplicada então se um padre comete um delito de abuso sexual o que que a igreja pode e o que que a igreja normalmente faz e tem feito com ele não é demití-lo do estado clerical então aqui a mão não é frouxa novamente então a igreja tem muita clareza que para o delito o padre tem que cumprir a pena o pecado não é é o perdão e se tem algum problema de saúde algum distúrbio precisa ser tratado e nenhuma destas coisas substitui uma outra então ver como mão frouxa é um ponto de vista não é mas as penas elas são muito bem estabelecidas e novamente quando a igreja reserva este delito não é ela está tirando a possibilidade de que umas mãos sejam mais leves do que as outras e ela está dizendo seja tratado desta maneira não é e trabalhando internamente posso dizer a vocês que não não é e não tem sido frouxa a mão da igreja para tratar desses casos muito pelo contrário muito pelo contrário o rigor a transparência que a igreja tem assumido para tratar dessas questões como nunca antes no tempo para a gente ter ideia nós temos aí o Papa Francisco de maneira recorrente tratando sobre essas questões sejam tenham sido cometidos por por leigos que tem responsabilidade em em institutos ou em comunidades por padres por bispos por cardeais não é então a mão não é frouxa as coisas são tratadas com transparência e conforme as normas da igreja muito obrigada eu tenho uma pergunta na verdade eu acredito que não seja exatamente uma pergunta mas talvez haja possibilidade de um complemento nós que trabalhamos com educação com formação a gente sempre acredita que o conhecimento seja uma das formas mais importantes de prevenção existe no documento ou algum documento que traga uma orientação de como essa informação esse conhecimento possa ser e chegar às pessoas seja no âmbito da da igreja se existe alguma indicação ou qual a sua opinião que poderia estar acontecendo para que as pessoas tivessem um conhecimento maior sobre o que de fato quando você apresentou o que significava lá o delito do abuso sexual porque muitas vezes a gente não tem esse conhecimento ou as pessoas de modo geral tenham esse conhecimento tão claro como poderia ser feito aquele conjunto de iniciativas que eu apresentei todos eles trazem neles próprios não é uma palavra que ajuda no entendimento do que é o abuso sexual de qual é a forma como a igreja tem tratado sobre essas questões mas com a publicação da carta apostólica do Papa Francisco vós a luz do mundo se inaugurou aí um tempo diferente não é em que essas questões elas são trabalhadas ainda de maneira mais profundas e com todos aqueles que são a igreja então para a senhora ter ideia este documento ou deste documento é que ou este documento é que deu origem a chamadas diretrizes políticas ou indicações para a proteção dos menores e dos adultos vulneráveis e a ideia de que essas diretrizes elas abarquem ou elas alcancem ou elas cheguem não apenas aos padres os bispos os cardeais os seminaristas mas a ideia de que essas diretrizes elas alcancem a vida da igreja de um modo geral que elas cheguem às nossas comunidades e que elas se tornem conhecidas pelas nossas catequistas pelos nossos agentes que trabalham com crianças com idosos com enfermos enfim de tal maneira que este tema esteja e faça parte daqueles que são os temas que são trabalhados na igreja então aqui na Arquidiocese de São Paulo por exemplo a publicação das diretrizes ela foi propositalmente feita num texto que é considerado sintético curto e numa linguagem muito simples justamente para isso para que este essas informações essas diretrizes não fiquem apenas no âmbito clerical mas que isso chegue lá nas nossas comunidades que chegue no povo que chegue nas faculdades que chegue nas escolas católicas e que todos possam cair na conta de que de fato isso é o mal que está presente é o mal que está presente na sociedade é o mal que está presente na igreja e que todos nós devemos nos comprometer de maneira consciente de maneira acertada de maneira justa para prevenir para tratar os casos que ocorreram e para erradicar este mal na igreja e não somente mas também na sociedade muito obrigada mais alguma pergunta bom então agora eu gostaria de agradecer as contribuições de o padre Everton Fernandes Moraes por compartilhar conosco esse conhecimento e esse documento e esses documentos informando para nós todos esses documentos os seus conhecimentos as suas experiências que com certeza farão a diferença na nossa formação no nosso entendimento sobre o assunto muito obrigada e aí Obrigado.